Fala aí pessoal, beleza? Estamos de volta aqui em Days Gone Eu vim aqui num acampamento, só deixar algumas recompensas Mas a gente já vai dando continuidade aqui a série aqui Então vamos para essa missão aqui, ó Equipado para rodar, ninguém imaginava, beleza Na verdade já estava marcado, né? Espera aí, eu acho que eu não criei a rota certa Beleza, agora sim, vamos embora O jogo no... Os EPS, né? Nos coloca em caminhos, cara maluco, né? E eu percebi também, galera, que eu estou precisando de... Caçar alguns servos Que vai ajudar bastante Assim que eu caçar alguns servos Pelo caminho aqui, né? Vou já estar deixando no acampamento aí como recompensa Que eu vi que ajuda a subir de nível também De fato, essa aqui já é a missão principal Eu fiz bastante missão paralela No caso, as missões secundárias E é isso, vamos falar com o Buzzer aqui O game passou por atualizações, mas Ele não corrigiu esses longs prolongados Se puderem deixar um gostei aí, galera Ajuda bastante, hein? Nossa, o personagem vai dormir Ah, estão vindo Estão vindo Eles vão Eles não Estão em cima de mim Eles vão Como você entrou aqui? Oh, oh, oh Fica parado aí Sou eu Fica aí É o Dick Vamos ficar calmo Eu vou te matar Tá tudo bem Me dá água Me dá água, cara Não vou Merda Jesus Cristo Buzzer Mas que merda Eu Eu ouvi Ouvi, eu ouvi vozes Eu, uh, Dick Você também ouviu, né? Não ouvi merda nenhuma Buzzer, seu braço está infeccionado Não está Tá sim, Buzzer Dá uma olhada Eu não preciso olhar nada Vamos, temos que arranjar ajuda Olha, eu não preciso de Vamos Merda, eu não preciso de ajuda Caraca, velho O cara está doidão Foi mal por aquilo Por tentar estourar a sua cabeça Tipo Eu achei que vi alguma coisa, saca? Calma Ei, cuidado com o degrau Relaxa Mas era Era coisa da minha cabeça Sim, sim Eu sei, eu sei Me lembro um episódio de The Walking Dead Que o Ricky ficou assim Dava pra ouvir eles, Dick Eu Eu ouvi, Dick Passos Martelando na minha cabeça Botas Só mais uns passos O cara está doidão Já pensou, velho Eu não preciso de ajuda Eu consigo andar Caralho Eu consigo Andar Ok 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 Eu só Não sei o que aconteceu Eu Sei Agora anda, vamos Sobe, temos que ir Peraí Peraí, peraí Como? Aonde a gente vai? Eu É só uma voltinha Buzzer Vai te ajudar A botar a cabeça no lugar Rodar? Ah, tá bom Ok Isso vai Ser bom Um ar Ok Você é louco Você pensou Você ia acordar Um cara Com a Com a 12 Nossa, cara Onde? Que isso, cara A gente vai A moto está louca Dick Você lembra Quando a gente saiu De Farwell Como foi aquilo? É Eu Lembro As rodovias Estavam Atoladas de carro Tinha tanta gente Todo mundo fugindo Pensando que Se desse pra correr O suficiente Daria pra escapar Estava a caminho Pois é Eu só não consegui Soltar o nipo Ninguém podia correr Rápido o suficiente Ninguém viu Que estava a caminho Do jeito que eu vi Então a hora Que o povo disse Que se foda Sabe E começaram a andar Depois a correr Era tarde demais Isso Tarde Demais E eu me lembro De ver os frenéticos Deles vindo Milhares deles Todos aqueles Imbecis Idiotas Foram engolidos É Eu lembro Quando você vê Uma coisa dessas Você sabe Que é só uma questão De tempo Até chegar A tua vez Eu não sei Eu não sei Eu não sei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto